Bem-vindos ao PeraGame! Aqui é o PeraGame, vamos continuar jogando em Relayer. Agora vamos começar o próximo capítulo. Entender a história. Mesti só um pouquinho nos personagens. Fiz as duas missões que fiz no vídeo passando via simulador. Mas ainda não liberaram mais nada. Então não tem muito o que limitar. Vamos seguir. Parece que nem vai ser batalha essa daqui. Vamos ver o que vai rolar então. Provavelmente vai ser Bastet. Fala! Bom dia, Yodaka. Bom dia, Mestre. Tchau. 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O que aconteceu? Não sei. O que aconteceu? O que aconteceu? O que aconteceu? Aqui é o CQ. O Homem do Gt Lab. Você está ouvindo o meu? Vem lá. Ação do que aconteceu. O que aconteceu? 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 Mas... O que aconteceu? 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 Você está indo para a ver? Não há... A ver, não tem lugar de verificar o que é possível! É... A verificar o que é possível, é realmente o que você pode enviar a verificar o que é possível. Eu já testei a verificar o que é possível. Mas eu não consegui verificar. É assim, mesmo que o que você tem que ver no mesmo. Mas, eu tenho certeza que a gente pode ter uma transmissão na frente, mas a gente vai desaparecer de um momento... Então, eu não posso dizer que eu não posso fazer isso mesmo É um louco? Eu não tenho nada de observar! Mas eu não tenho nada de observar! Eu não tenho nada de observar! Eu não tenho nada de observar! Sim... E aí, o que é que você pode fazer é só o Relay-a. Então, se você não consegue ver os avanços e asterismos, por isso que você pode ver os avanços e asterismos. Por isso, eles têm sido capazes de entender a humanidade do mundo. Eu acho que você pode ver os avanços desse avanços. Chimiko, o que você quer dizer? Eu não acredito que você quer ver os avanços do céu. Os avanços do céu do céu. Não, não é? É... 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 Mas... É... 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 Ah... É... 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 Ig team... their hands! É... É... Mas tem que ter que viver o que é o que é que está acontecendo. Eu acho que é um problema para que ainda tenha o que existe. A Mónoris é o Mónoris. A Mónoris é o que está acontecendo com o Mónoris. Se você está trabalhando com a Mónoris, você está trabalhando com o Mónoris. E o que é que é o Mónoris? O que? Você não conhece isso mesmo? Não é difícil, né? Yadaka? Chimiko? Deixa eu te explicar. Eu não consigo explicar. O que você fez, ela é uma espécieira, mas o que aconteceu foi essa. Dado por que você pode começar a falar, não é uma espécieira. É mesmo. Eu não tenho visto nada em画os. Mas isso é uma espécieira. Eu não sei. Eu não sei. Não é só um lugar, mas não há uma coisa que está descobrindo. Eu acho que isso é um mensagem que deixou o antigo Unidão da Terra. Eu acho que eles estão fazendo o que está fazendo. Entendi. Eu também estou entendendo o que está acontecendo. Eu vou permitir que o que está acontecendo. Obrigado, Isaac. ... 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 Oh, é isso aí? É isso aí? Não sei se você pode fazer o que você pode fazer. Você pode pegar o que você pode pegar. É isso aí. Ah, ah, ah. Então, eu vou pedir que vocês possam fazer isso. É isso aí. Eu vou pedir para os seus filhos importantes. Obrigado e agradeço. Não precisa agradecer. Nós não precisamos. Nós não precisamos. Para que não seja um soldado, não seja um soldado, não seja um soldado, não seja um soldado. Então, você vai estar com o seu avião. Que amor fique com medo. Taku já vai te derrotar, mas me aleg Mamá-nosi, então... É? Eu vou te dar certo de fazer por favor? Você sabe que eu te deixo? Negocio dos pisos, porém, o jeito que você entra em casa em outra pessoa, e você sabe que havia uma coisa que gosta de sujeitoso? O que é isso? 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 Olha só! Você tem como um lagarto que não tenha autoridade em casa Mas o que é isso? O que é isso? Ó... É uma equipe que estávamos em casa Gravamente... Mas... O que é isso? Eu acho que o que é isso? É o que você quer dizer? É o que você quer dizer. É o que você quer dizer. Obrigado por sua mãe. Obrigado. Eu vou te dizer que não me deixe mais de falar. ... ... ... ... ... ... ... ... Eu acho que o suficiente para o médico é que eu tenho que fazer. Eu acho que é um alcoólico para o médico. É ruim. Eu vou usar uma espécie de cedo. E o que eu estou fazendo? Eu também tenho um alcoólico para me ajudar. Você está falando o que você está falando com o homem que está fazendo? Você está ligado com o corpo na sua cabeça. Você está ligado? Ué! остau! Eu tenho uma... Não posso dar simulação. Faz, fazer dê-lo para me dar yoga. Ahahahah. Você, você está vendo e você ficarören com o seu estado no corpo de identidade? E que não senta muito assim, ele se pibe e fez uma erula sozinha. É legal. Ah, tá mais... Mas não já está funcionando aqui. Eu não tenho nada de me dizer que eu não tenho nada de me dizer sobre a cama. Ah... 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 Você tem um papel que cada pessoa tem. O que você tem com essa função? Eu sou um piloto. Então, você pode voltar rápido. Se você não tem que fazer nada, se você não tem que fazer com a cama, se você não tem que fazer com a cama. Não é isso mesmo. Obrigado. Obrigado. Lula é o que você está fazendo? Sim. Isaac vai trazer a Lula também. Se você não escolher a palavra, você não pode fazer nada. 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 A crime é uma crime. Você não pode fazer nada. Não pode fazer nada. Então... Então... Lula também está fazendo a casa para nós. Então, você também está fazendo nada. Não, não. Não, 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 não. Não, não. Não, não... Não, não. Não, não... Mas... Eu não tenho cuidado. Não, não. Agora, você já estava fazendo nada. Parece que a gente tem que ouvir o que está acontecendo. É assim. Você vai para a Terra Terra Terra. É isso aí. É isso aí. Então, a Terra 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 é uma vez que você vê. Não tem problema. A Terra 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 é uma curiosidade. Vamos lá. Porém. Mãe, você tem um dano de energia no que o torno daquele calor que você percebeu? Eu acho que não sei. Mas o objetivo é desse que o amor de 우리, não deveria ser demais para que ele tenha消ado. Isso significa que o oriente de uma essa questão do alan de energia no que existe. Eu não sei. Mas, se você for ver que os nossos amigos estábam em energia. Eu acho que tem que ter certeza. 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 Eu acho 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 que ter certeza. Os meus principais... E ele está fraco. Beleza. Ainda mais tarde está acontecendo. Vamos ver se vai ter alguma conversa. Tem um monte, caramba. Esse capítulo é para conversar, gente. Sorry. Vamos lá. 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 Será que eu estou rindo? Mas nas missões lá de simulador, eu usei ele. Ah. Não. É bom. O esquema próprio dele lá ajuda pra caralho com o negócio de decoy dele. Tchau, tchau. 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 Ok. Tchau. 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 Tchau.